Existem coisas que comprovadamente, eu não tô falando de achismo, de botar um pessoal aqui e ficar, hum, deixa eu ver se tá melhorando, não, eu tô falando de colocar pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética, medir a quantidade de sangue que vai para o lobo pré-frontal, medir a quantidade de metabólitos, N-acetil, aspartato, colina, creatinina, no lobo pré-frontal e medir volume, volumetria. E existem coisas que comprovadamente aumentam esse lobo pré-frontal e coisas que diminuem, né? Uma que pra mim é uma das mais fascinantes, oração. Respondendo a tua pergunta, a oração faz algo com teu lobo pré-frontal que nenhuma outra atividade faz, né? Ah, tem outras coisas que aumentam o fluxo de sangue e aumentam o lobo pré-frontal? Tem. O exercício físico, por exemplo, aeróbio, aumenta muito. A empatia, quando você tá tendo empatia pra uma pessoa, se colocando no lugar da outra, quando você tá tendo compaixão pela pessoa, quando você tem gratidão, aumenta muito. Quando você pratica oratória, aumenta muito. Mas nenhum chega a metade do fluxo que você tem quando você tá orando, né? É um aumento de até sessenta e dois ml por minuto de sangue no lobo pré-frontal. O exercício físico, por exemplo, cinco a seis ml. Uma oratória muito bem feita, quinze ml. Uau. A prática da compaixão, tô fazendo aqui, compaixão, tô, não sei, tô numa comunidade, me doando, vinte, trinta, sessenta e dois ml só a oração. E Andrew Nielberg conseguiu comprovar, não era a intenção dele. Uhum. O que que ele viu? Ele viu que tinha um grupo de pessoas que orava e aumentava o fluxo de sangue no lobo pré-frontal. Ele pensou o seguinte, vou fazer, aumentar ainda mais esse fluxo, vou deixar eles orando oito semanas. Oram aqui durante quinze minutos, oito semanas, oito semanas, esse fluxo vai tá maior. Ele se surpreendeu com o resultado. Qual foi? Não tava maior o fluxo de sangue, o lobo tava maior. Uau. O cérebro cresceu. A gente é daquela época que fala, cérebro não cresce, não reproduz, reproduz. Uhum. E oração faz, faz, é, 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 cérebro crescer. Isso é apaixonante. Sim. Ah, é, é.